Até o início do século XX, o território brasileiro era fragmentado economicamente, organizando-se em zonas produtivas ou extrativas que, em geral, não estabeleciam conexões entre si. O Brasil, com suas economias regionais pouco articuladas, caracterizava-se como um arquipélago econômico cuja produção era voltada para a exportação. Nos séculos XVI e XVII, a zona da Mata Nordestina e a Amazônia se destacavam entre as ilhas do arquipélago econômico, graças ao cultivo de cana-de-açúcar e à extração de drogas do sertão, respectivamente. No final do século XVII, a extração de ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais passou a dominar a economia colonial. Após o declínio da atividade mineradora, o café cultivado no sudeste brasileiro passou a ser o principal produto de exportação do país no século XIX. A economia cafeira substituiu a mão de obra escravizada pela assalariada, o que favoreceu a formação de um mercado consumidor interno. A partir da década de 1930, em decorrência do capital gerado pela economia cafeira e da industrialização crescente, o Brasil superou progressivamente a estrutura de arquipélago, formando uma economia nacional integrada. As ilhas de produção foram ampliando suas zonas de influência e a ocupação se interiorizou gradativamente. Outras atividades econômicas foram importantes para a expansão e o povoamento de áreas pouco integradas do país, como a extração de látex na Amazônia para a fabricação de borracha. Esse ciclo econômico teve seu auge no fim do século XIX e início do século XX. Além disso, ocorreu a política de desenvolvimento do interior do país, que resultou, em 1960, na construção da nova capital federal em Brasília. Em meados do século XX, acentuaram-se os investimentos do governo em infraestrutura como rodovias e os incentivos estatais a projetos agropecuários, o que provocou a migração de trabalhadores para o interior do Brasil. Aos poucos, as regiões passaram a se conectar e as atividades econômicas se diversificaram. No decorrer do século XX, a estrutura de arquipélago foi sendo superada pela integração da economia nacional. Isso aí E é o uso MEMÁRE E é o uso Lucro E é o uso